A Paz de Jesus Estou reestudando o livro que muito gosto Intitulado Palavras de Vida Eterna É o quinto livro da coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier As emoções são renovadas ao revisitar a obra E por isso gostaria de compartilhar com vocês Corações queridos ao meu Na mensagem 9 O bem feitor reflete sobre uma frase de Jesus Que está no Evangelho de Mateus capítulo 8 versículo 5 Em que o mestre questiona Quantos pães tendes? Eu fiquei meditando instantes duradouros nesta pergunta Pensei O que posso fazer Para suprir e atender as necessidades que identifico? Acho que venha ao meu encontro Quanto ofereço de alimento Ao que carece dele? O título comporta a palavra socorro Que é o pedido Mas também concurso Que é exatamente a contribuição O auxílio Emmanuel assim nos fala Observemos que o Senhor Diante da multidão faminta Não pergunta aos companheiros De quantos pães necessitamos Mas sim Quantos pães tendes? A passagem denota a precaução de Jesus No sentido de alertar aos discípulos Para as necessidades de algo apresentar A providência divina Como base para o socorro que suplicamos Em verdade o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas Mas não prescindiu das migalhas Que os apóstolos lhe ofereciam O ensinamento é precioso Para a nossa experiência de oração Não vale rogar as concessões do céu Alongando mãos vazias Com palavras brilhantes e comoventes Mas sim pedir a proteção de que carecemos Apresentando em nosso favor As possibilidades ainda que diminutas De nosso esforço próprio Nestas palavras iniciais Percebemos como é importante O que também pedimos Ao invés de pedirmos o produto Quanto à conclusão de auto-educação não é simplesmente pedir mas também saber o quanto de responsabilidade tenho na solução do que peço pois caso contrário seria a transferência de uma responsabilidade no pedido que fazemos a Deus a prece intercessória por exemplo precisa ser a soma de Deus e também nossa em prol do outro o bem feito continua não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor calcinando o coração no fogo do ódio dê certo o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha dispensará socorro aos que amas transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras contudo para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem não te esqueças pois de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino embora que deve encontrar em ti a cada pão que nos é solicitado reflitamos sobre a nossa força contributiva para o pão que virá em auxílio de quem necessita e quando nós formos os carecentes do pão que também reflitamos quantos pães temos em prol de nós mesmos assim Jesus encontrará em nós mecanismos eficazes para concedermos o pão o alimento vivo com gratidão imensa no coração um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo e até o próximo podcast